Relaciona, tragedia, nebiakontese, e a lorontolo nulo, fulano outubro, foi nalais, né? E a aldeia Terra Santa, suco, madoui, posto administrativo do Analesio, município dili, lori, tristeza bot, ba comunidade timor-leste, liliu, ba malu, fetosira, tamba, ho acontecimento, né? Haturumós, sinal traumático, ba inafetonsira, wainjira, helamesa, iha uma. O incidente, né? Comunidade roto, expressa sira, né? Sentimento triste, no sentimento crítico, a soro ato crime, tamba, considera, ha fraco, mentalidade fetosira, né? No mos, bolo, atenção, ba setor justiça sira, liliu, ba sociedade civil sira, nebe, durante, né? O la papel importante, horitau matan, ba fetosira, ho si, violação, oi, 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 Líder nacional, Kairala Sanana Guzmão, mos, questiona, maka, sociedade civil sira, nebe, defende direitos cidadãos, né? O si, violação, oi, oi, tamba, trazida, né? Organização não governamental sira, nebe, durante, né? Defende fetos, no labaric, sedau, coa, posição, roma. Além, ne, sanana, mos, crítica autoridade de segurança, ato, halo, investigação, nolos, ou, diatur, justiça, anessan, ba cidadão, hotu. Nebe, hau, se, tal, mata, hau, se, informa, bo, policia, ato, hereto, problema, né? Problema, é, da, que, hau, nuder, ema, aula, simu. Aula, simu, hau, russo, bode, ba, polícia, investigação, ato, investiga, diria, tam, ba, ran, se, ia, saxi, ba, que, já, dian, o, roné, se, ia, rotu, tam, merenem, macam, hau, anessan, preocupado, depo, debes. Ihané, hau, la, permiti, tam, hau, mai, haré, queras, haré, vítima, ia, caixão, laran, oho, ho, nietu, vítima, nené, da, la, hitu. O, la, barik, ato, defende, halon, ilimankanak, tan, sunu, tan, ene, kutu, son, tan, ene, kutu, iranem, macam, carik, mag, justiça, fode, tinan, ida, de, e, kliutaka, de, justiça, ia, timor. Hau, russo, bode, ba, polícia, investigação, ato, investiga, diria, la, bela, haré, ba, inene, senia, inene, senia, inene, senia, o, inusar, la, justiça, tinghalo. Ihan, suai, ne, ba, hau, maka, ajuda, fali, umamaha, un siri, ne, ba. La, os, fali, ber, pradet, pradot, pradit, prasayda, ramakam, simudait, osan, simudait, osan, ne. Setu, defende, fetus, siri, bogang. La, os, bode, simudait, osan, simudait, osan. La, os, bode, negra. Bogang, defende. Hau, maka, ajude, haneba, ajude, tan, inene, be, hau, ba, hau, fuenait, ala, ba, madres, sira, ajude, fetus, sira, siri, russo, ajude, avó, ajude. Agora, i, tenia, maka, foko, pers, tu, un, sai, rei, tu, un, rei, rei, faita, tu, un, sai, pradet, tu, un, sai, mai, atsimo, det, osan. I, dene, i, dene, it, la, simu. Tak, ati, bua, tis, ne, hudu, 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 kumindade, rassi, bele, defende, ne, aang. Maibeli, husse, konferencia, imprensa, quarta semanane, societade civil, ene, be, defende, fetu, kondena, makas, actu, krimine, no russo, bapenteli, ministero público, no tribunal, atu, fote, decisão, rozusto. Atacamata, katak, ia, membros, trede, fetu, palo, ne, be, maka, marco, nasce, ne, presenza, ene, ba, atu, continuu, foi, tenia, poe, ba, a vitima, sirai, raikoto. Então, i, ramos, parceiro, barra,んな, ah, maizena, minción aiééései fearomineова presa ni ne, larra, katak, eta, ho ekorkel, koroparteonah, ei dendebak, tamo, emprinspalmente, naneeseaМы, organizasa 15 bills, amin a Fatih, na' Géric, nane, kuneyu atuf Colinha, emin, asistensa, ba, vitima, referé, nah Fatih, naneesea mastema, Teteona, agada, ena esta, seriesu ma cas, ena, e o serviço de advocacia, e a rede de advocacia em Forte Tevez monitoriza o sistema judicial do castigo. Também condena para o crime que acontece. E a gente condena o autor do castigo de Nebem merece donar. Então, o papel é um cidadão de Morreste, e a gente vai contribuir para prevenir o practice nisso. A família vítima é uma autoridade competente que você tem que ter e ter partido a justiça. Os salvos pais não estão ali no rumo, mas... Os salvos se tornam... Os salvos de rira em casa... Os salvos foram feitos... Os salvos de rira... Os salvos foram feitos... A gente tem que ir embora. Sim. Coração, bideira, bideira. Ah, bideira, bideira. A gente dá para ver com as pessoas de casa. Porque a gente faz dinheiro. Um trabalho em tua casa. Os car間os entrarem com as pessoas. e eu faço muito tempo pra casa. Nós temos que trabalhar... nós temos que o telefone para fazer o meu trabalho. Nós temos que trabalhar em casa. Euofiane também faço dinheiro para fazer elas. Eu fai muito mesmo, mas eu falo com o meu trabalho da vida. Eu soube que eu tenho uma família que está aqui com a família, os meus irmãos, livros que eles estão aqui. Eu tenho uma família que está no meu corpo, quando eu tenho que... E eu sei que eu tenho que se cair aqui. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 O que é o que é? 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 Lá eu diria que é uma boa informação, uma libera informação. Lá eu vou protestar, mas eu tenho uma língua para depois dar a evidência de uma bela lá. Tuir comunicado à imprensa, NBZM, na sexta-feira, Francisco Guterres Duolomós, condena-me a casa do ato crimine, na Rússia da Polícia Investigação Nacional, ato acelera o processo, ou recondena a arguido tuir lei, NBIHA. Para caso o assassinato, o Tribunal Distrital de Lili-Rússia, processo primeiro interrogatório, aplica uma medida com a ação à prisão preventiva, a soro arguido inicial, LH, também é indício forte arguido envolver e recaso o assassinato, NBIHA. Querido dos Santos, Juvial da Costa, Xiamen.